cinco cinco chaves que abrem a mente de um homem cinco chaves que prendem qualquer tipo de homem que cinco chaves são essas que prendem qualquer tipo de homem é isso que eu vou te mostrar hoje são chaves mágicas são chaves poderosas são chaves universais são chaves que cabem em qualquer coração qualquer sentimento e qualquer atitude de qualquer mulher poderosa qualquer mulher que sabe que domina que sabe que é a dona do jogo que não é submissa que não fica abaixando a cabeça desesperada correndo atrás dele aí mas se eu fizer isso eu vou perder aí ele vai me trocar e para com essa cachaça não aguento mais ver mulher fraca pelos cantos chorando botando a culpa nela mesmo dizendo que ela não vale nada que ela não presta que o dedo é podre acabou fia tu não tá vendo que esse discurso não funciona mais tu não tá vendo que isso aí já era ou você toma atitude por você ou ninguém vai tirar você desse buraco que você se meteu e não me venha com essas coisas do tipo assim aí eu não quero mais ninguém eu não em a para isso aí não vai levar nada fica você vai continuar se apaixonando o coração eu continuar batendo e se você não aprender usar as chaves mágicas e poderosas como é que você acha que você vai ser feliz num relacionamento todos nós procuramos um sapatinho certo para botar no pé é ou não é tá já vou dar um spoiler aqui porque é importante tá no final você vai entender porque que a chave número número 5 é a chave mestra tá bom então segura aí para você já anotar as outras chaves para nós chegar na chave seja muito bem-vindo meu nome é João Beira Albuquerque eu sou uma autoridade em conquistas o homem que entende as mulheres muito obrigado pelo carinho quero aproveitar e convidar mais uma vez vocês para estarem comigo no meu Instagram Instagram é João Beira Albuquerque oficial lá no Telegram João Beira Albuquerque ou Clube da Dileuza no Tik Tok e no Quai também é João Beira Albuquerque sejam todas bem-vindas quero lembrar que eu tenho um canal novo que é João Beira para casadas falando de relacionamento falando de amantes sexo maridão tudo isso para você que é casada e quer fazer parte do João Beira para casadas esse link também está aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixo a primeira chave que você vai usar na sua vida é uma chave chamada chave de cadeira a chave de cadeira ela nada mais é ela nada mais é do que você fazer esse cara senta e espera espera a tua vez chave de cadeira é você fazer com que ele espere por você que ele tenha paciência de quando chegar o teu tempo teu tempo para o sexo tem o tempo para se apaixonar o teu tempo para tudo então quando o cara antes que ele venha com aquela conversinha que os homens usam que o homem tem essa coisa né aí não tô preparado eu não sei não é contigo é comigo a gente tá indo rápido demais não antes de qualquer coisa você entra numa relação e fala cara olha só eu tô dando uma oportunidade para você tô adorando conhecer você tudo mas eu não sei se eu estou eu preparada para um relacionamento o cara tem que me conquistar né e eu tô dando uma chance para te conhecer pronto já deixou na cara dele assim velho não é aqui que você vai acampar com tal migué meter uma groselha no meu ouvido e me levar para a cama pronto já deixou bem claro eu vou deixar o chá de cadeira para ele ele vai ter que batalhar eu não estou disponível para você o tempo todo a segunda segunda chave você tem que dar uma chave de braço sabe o que é uma chave de braço fazer com que ele batalhe fazer com que ele lute por você fazer com que ele tenha disputa nós homens homens nascemos com o dna do caçador nós homens nascemos com o dna do predador nós somos treinado de berço para ir à luta para trabalhar para construir família para vencer na vida e para conquistar a fêmea você entendeu essa parte ou extraída entendeu essa parte conquistar então quando você dá chave de braço você faz com que ele tenha que batalha você dá jogo da disputa e como faz isso quando você conhece um cara para com essa mania que você tem de já sair dos aplicativos já eu não conheço outras pessoas quando eu tô apaixonada aqui mané apaixonada mal chegou na vida do cara já tá achando que ele é o cara da tua vida você não vai sair do aplicativo vai continuar conversando com os teus amigos não vai sair de rede social nenhuma você vai continuar mostrando que tá aceitando convites que tá saindo casa amiga que tá bonita tá fazendo tá livre tá livre porque você não tá namorando ninguém você tem só um migueleiro aí no teu ouvido falando um monte de migué você não tem um relacionamento para você já ficar dando satisfação você tem que dar disputa tipo assim se eu não valorizo essa mulher eu vou perder simples assim tem que dar disputa tem que dar luta tem que fazer esse cara correr atrás sim senhora para disputar o teu tempo para disputar essa mulher se não eu perco agora quando você chega nas intimidades quando você chega ali no mundo vamos ver qual é que é não sei o que você tá ali para ele a terceira chave antes de eu falar da terceira chave eu quero pedir para você tá chegando agora bem vinda meu nome é Gilberto Albuquerque vou te contar a terceira chave mas eu quero parar um segundinho para que você se inscreva no canal tá por favor é muito importante para mim é muito importante para eu saber que o meu conteúdo está sendo querido por vocês que você tá gostando que eu tô fazendo que eu tô falando e você pode receber toda semana conteúdos como esse é só ativar notificações naquele sininho ativa as notificações você recebe sempre as as novidades para que você continue recebendo isso tudo faça parte da minha família tá bom meus amores obrigado de coração você não imagina o quanto você tá me fazendo feliz e eu não tô tô aqui de demagogia tô mesmo feliz porque é importante eu não nego que que não é é importante demais quando eu vejo que você se inscreveu no canal a terceira chave que a mulher deve usar e todo mundo fala porque tu não tá fazendo chave de perna tia esquece tudo nessa hora em que vamos chegar lá na gratinada em que nós vamos ali bater coquinho mas dá-lhe a chave de perna profissa esquece que mamãe falou esquece o que eu tô indo na igreja aquele momento nas quatro paredes é tu e o menino ali você deixa vir para o cara falar assim pelo amor de Deus que mulher é essa e pelo amor de Deus que mulher é essa velho quero de novo quero ficar com ela nesse momento sim esse momento é físico e é o que eu me mais gosto é o momento físico não é se você usa o momento físico até o favor aliado a todas as outras chaves que eu já estou te falando você faz com que mais um passo você tenha dado entendeu mais um passo você deu porque é importante mas chupa ele vai achar que eu só não vai achar nada porque os outros passos você está dando empoderada os outros passos você está dando certinho você já deu tempo para ele correr atrás você já faz ele esperar você não está disponível você tá dando baluta para ele e agora você tá mostrando olha aqui ó o que tu vai perder bonitão se você bancar o beijo bancar o tolo isso tudo sou eu e olha como eu me valorizou mas quando eu digo chave de perna não é para você também pegar suas coisas e acampar na casa do cara não tem que fazer tu as histórias papá bonitão um beijo para ti tô indo embora amanhã a gente fala mas não te leva não precisa não pega um Uber eu vim com meu carro mostra independência eu fico se eu quiser não porque eu tenho que acampar trazer até carcinha pendurar no banheiro e botar a escova de dente no banheiro e achar que eu sou a madame aqui daqui a pouco o cara tá cansado de mim me larga aí eu perco tudo que eu me vesti Número 4 essa chave aqui é chave de cadeia por que que a chave de cadeia é importante para você aprender esse homem na tua vida e como que você prende esse homem na tua vida não sendo stalker não sendo charopinha não sendo ansiosa dando para ele um pouco de coquitismo se você não sabe o que é coquitismo aqui ó aqui ó esse vídeo aqui que eu deixei aqui para você assiste depois um pouco de coquitismo para esse homem para que ele vá vendo aprendendo que não é assim que não é assim que a banda toca que você não tá ali o tempo todo correndo atrás outra às vezes quando ele convida você para sair bonitão eu já falo contigo daqui a pouco já respondo se eu vou poder ou não eu acho que nesse dia eu tenho um compromisso mas eu já confirmo dá uns não de vez em quando desmarca algumas situações sabe dá luta para ele dá a chave de cadeia para que você vá aprender esse homem na tua vida e como eu disse para você no início do vídeo a chave número 5 a chave mestra é o autocontrole e autoconfiança não poderia ser outra chave é você saber que esse cara não é o mundo teu e sim você trazendo ele para o teu mundo para tua vida você se amando se gostando se adorando investindo em ti na tua beleza na tua inteligência no teu lado intelecto claro no teu espiritual você estando bem eu me amo ponto com eu sou apaixonada por mim e aí para com esse negócio de que como é que eu faço para ele isso como é que eu faço para ele aquilo não não é isso não é assim você tem que fazer tudo para dar certo fazendo por ti e não pelos outros quando você faz alguma coisa por ele você já começa a se escravizar do sentimento e aí não dá certo entendeu compreendeu anotou estamos conversando tá se você meu amor já passou por isso tá passando por alguma situação quer tirar alguma dúvida aqui embaixo nos comentários as meninas adoram os comentários com as outras eu também dou meus pitacos e a gente vai conversando tá um grande beijo nesse coração não esquece de se inscrever é muito importante para mim tá e tem um monte de sugestão agora aqui no final do de dois vídeos que eu separei especial para você e a playlist uma playlist com todos os meus melhores vídeos desse ano de 2021 um grande beijo amor e paz